O que é a natureza? Ter certeza pra onde vai e de onde vem Que beleza é vida pureza Sem medo de extinguir o mal e o bem Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza é saber seu nome Sua origem, seu passado, seu futuro Que beleza é conhecer o desencanto E ver tudo bem mais claro no escuro Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Abra a porta e vai entrando Felicidade vai brilhar no mundo Abra a porta e vai entrando Felicidade vai brilhar no mundo Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza é saber de onde se vence História, seu passado, seu origem também Se orgulhado, sobrenome que tem Sem ser influenciado pela opinião de alguém Uh, 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 que beleza Imagina que beleza Toda a etnia com fartura sobre a mesa Sem miséria, sem pobreza Imagina a riqueza social, cultural Intelectual Imagina o ser humano racional Convivência sem conflito Ambiente sem perigo Fauna e flora Universo em equilíbrio Tudo resumido em um nicho Uh, 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 que beleza Um, 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 um Um, 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 um Uh, 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 que beleza Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um